Música 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 Hit me again all the time Enquanto se foda esses rookies Cabe ver tá toda na minha mão Mas estou considerada engoleir a droga Não foca com o Freddy Klob Música Música Pesadelo destes LOSERS Fando nos simbres de dor e os problemas vêm dobro No fim do mês uma boi a gara de gloria Get money pra minha mãe Eu todos os dias estou no hustle E as negras mostram ganhos no clipe, mostram ganhos e bitches Pra que tenham really back their life, niggas CPX, niggas Seis a falta tenho giz atas no fute, niggas Não falo que não em cinema, mas são os escritos, niggas O flag na minha esquerda me ama crib, niggas Walk hard full time A fazer minha arte Os negras que é tão young É direto para o teu tabula for, niggas Bolsango disse brada We gotta work harder Vem não voltar de cana E eles dou minha vida nesses fucks, niggas Pois eu saio Que no início ninguém deu chance Hoje tenho bitches Clappin' booters, look them haters Clappin' hands Yeah, I'm runnin' Roda-mo de uma hora eu tenho a bitch Eu já não tento atir e tu rapaz eu só queria hora tu grito Aqui valei com os fans Mai eu tenho a bitch Por favor Que inaugura Os estão sejam surrounds Não tv fibra Ela tem medo Se qura O gabine Agora vai vir mi Estamos Estudos O Como Esamente Os estão A do no screen niga, já mua nigao do no screen niga Oh fuck I'm a screen niga Do it no de sheen niga A do no screen niga Já mua nigao do no screen niga Oh fuck I'm a screen niga Do it no de sheen niga Niga Oh 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 A gente tá dentro do studio, a cozinhaulta Pa viscia o people, desgoas as tapes foscoge Yeah like flicker the wrist Flaguei da wrist, I'm bout to go rich Nigga podes apostar nisso My nigga still lost land, estão sempre no class Eu não ganhei o suficiente mas gastei 400 no class Tu falas do struggle, but you ain't me now Mas se quiseres saber estamos no sector nova Fuma wait and give a fuck a popo Tu num believers motherfuckers Quiseram que eu não ia conseguir mas te focus No inicio disseram que a gente estávamos loucos Agora tu tipo pila, sempre na boca dos sacros Fazer money, ruda com uns bitches e beber and I see all night long Black albinos bout to go rich E deixa like you see when I'm gone Mas eu saio que no inicio ninguém deu chance Eu tenho bitches clapping, bodies lock them head as clapping hands E I'm running, roda a moon, ma ora tem a be Eu já não tento aderir nunca a presença Ou queria orar no kit e que vale com os fans Eu tou nos real n'iggas Sempanoucast eu tô nos real niggas Eu sou desi hit niggas Eu sou desi hit niggas Eu sou desi niggas Eu não seiど slither Eu sou desi niggas Eu sou desi niggas E agora eu quero abrir niggas Gave militar para eu fazer niggas K不是 mundo em casa Eu sou desi niggas Eu sou desi niggas Que Running presente Waar do shuffle com os frio niggas? Éfe Kit 51 Daqui a rádio!